Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Forrosão balança o povo. O baque foi grande quando terminou comigo, amor. Eu não estava preparado pra viver sem os seus beijos. Mas já estou bem melhor do que quando me deixou. Eu já te esqueci e nem me lembro a cor do seu cabelo. E se um dia vir me procurar, falando que se arrependeu e quer voltar. Vou olhar dentro dos seus olhos e dizer. Nunca mais volto pra você. Mentira, você tem o controle da minha vida. É motivo e cura da minha ferida. Um dia amadureço e esqueço tudo. Mas por você, eu sou trouxa com T maiúsculo. Você tem o controle da minha vida. É motivo e cura da minha ferida. Um dia amadureço e esqueço tudo. Mas por você, eu sou trouxa com T maiúsculo. E se um dia vir me procurar, falando que se arrependeu e quer voltar. Vou olhar dentro dos seus olhos e dizer. Nunca mais volto pra você. Mentira, você tem o controle da minha vida. Um dia amadureço e esqueço tudo. Mas por você, eu sou trouxa com T maiúsculo. Você tem o controle da minha vida. É motivo e cura da minha ferida. Um dia amadureço e esqueço tudo. Mas por você, eu sou trouxa com T maiúsculo. Um dia amadureço e esqueço tudo. Por você, eu sou trouxa com T maiúsculo. Por você, eu sou trouxa com T maiúsculo. Você tem o controle da minha vida. Agora vai. Bora arrastar, bote, não salvo aí. Forro, rosa, balança o povo. Até no arco-íris tem o nome dela. A brisa quando passa traz o cheiro seu. No meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E no meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu E você para mim é uma joia rara E bonita do campo ou da primavera Se eu saio de casa você fica triste E mesmo demorando você me espera Seu jeito passivo parece uma santa Seu vento acredita você vira aquela Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E no meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu E o nome do assunto é Forroção Balanço Pum Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E no coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E no meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu E no coração tengo você czas Diana e eu e eu Belgia e eu e eu e걸 E no coração dela meditateikerim E você mande me eu e eu e eu e eu e eu e eu e eu basilcio Eu e 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 eu равно E você mande em mim Eu e 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 eu P cry no arco-íris tem o nome dela E eu e eu e eu e você e eu e eu, e eu e eu e eu e eu e eu e eu e enfim eu e eu e eu e eu e eu e eu A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E no meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu Confesso que me rendo aos seus carinhos Fico adormecido ouvindo tua voz Você conversando me leva à loucura E quando a gente faz debaixo dos lençóis Quando eu tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus fez pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu E no meu coração cabe eu e ela E no coração dela cabe ela e eu Música 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 Música